Beleza, rapaziada, seguinte, estamos aqui em Einarstaden, tá, e o que que tá rolando? Vamos ver aqui rápido, tá, eu fiz aqui a modificação dos nomes, o caçador de dragões ali é o Vampir, beleza? E o Amargo, tá, que era a feitiça, a bruxa, né, vamos dizer assim, virou ali então o Sivaritz, beleza? Então, o que que tá acontecendo? Aqui nessa cidade a gente vai comprar, tá, armas mais eficientes, beleza? Beleza, então eu tenho que ver aqui o que que é bom e o que que é ruim, o que que eles estão utilizando que são bons e o que que eles estão utilizando que são ruins, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo, alguns aqui eu posso mudar e outros nem tanto, se eu dar uma olhadinha aqui rápida no... do UGA, tá, aqui o estandarte de batalha, tá, ele é fixo, não dá pra ser outro, então tem que ser esse daqui mesmo. Mesma coisa acontece ali com o Sivaritz, beleza? Ou seja, ela não pode utilizar outro a não ser o cajado dela, beleza? Beleza, e, bom, na Figueiredo dá pra trocar, beleza? Na Baleia dá pra trocar, mas eu acho que esse daqui é o melhor que a gente vai conseguir encontrar. Eu acho que do Furnerley dá pra gente mudar, beleza? Deixa eu botar aqui logo. Tá, então, esse daqui é o que? 40,55, beleza? E, obviamente, tá do Vampire. A gente vai mudar aqui pra algo que seja melhor pra ele. Eu acredito, velho, que uma arma de duas mãos seja interessante. Dá uma espada de duas mãos. A gente vai dar uma olhadinha aqui pra saber o que seria mais legal. Bom, eu acho... Ele vai focar muito em armadura pesada, né, pelo que tá aparecendo aqui. Então ele não vai ser necessariamente de um escudo, ele pode realmente utilizar uma arma de duas mãos. Então eu acho que eu vou fazer isso daí com ele, beleza? Vou fazer uma espada de duas mãos. Se bem que eu posso fazer essa espada aqui de uma mão só, tá? E utilizar a habilidade, tá, de... Tá me faltando a palavra... É... Riposteia, acho que é assim que se fala. Enfim, que ele basicamente, toda vez que um inimigo erra, ele contra-ataca, tá? Isso aí é bom. Bom, enfim, vamos lá dar uma olhadinha. Esse aqui não é lá dos melhores lugares, não. Tem uma Great Sword aqui. Que seria interessante. Eu vou pegar ela, então. É caro, tá? Aquilo dali tem uma Noble aqui. Mas eu vou ficar com a Great Sword mesmo. Bom, enfim. Além disso, tinha a da baleia, né, que a gente ia ver se tem aqui. Mas tudo aqui é arma de uma mão só, então não rola. Eu acho que tá bom aqui do jeito que tá. Isso aqui é caro, velho. 45,50. 65,85. Bom, vamos ficar com essa daqui mesmo. Nossa, caramba. Vamos lá. É, não vi nenhum bastão, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá pra galera saber se tem algum bastão aqui pro resto. Bom, vamos colocar essa daqui. Ele até que é bom também em a longa distância, né? Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou botar um Javelin aí pra ele também. Nunca se sabe. E bom, bastões aqui não tem. Então, é isso aí, tá? Tranquilo. Bom, vamos lá. Deixa eu só vender esse martelo daqui. Porque ele é pior do que o da baleia. Tem aqui uma massa também. Eu vou vender. Beleza? Bom, deixa eu vender esse aqui tudo que não presta e a gente já volta. Beleza? Tocou uns mil ali ainda. Vamos só dar uma última olhada aqui. Ele tem a 5, né? A 4. E tem as runas ali, né? As runas pra gente fazer as Seedals. Tá, então eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá. Bom, além dessa, tinha o 4. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro. Então, eu vou continuar com aquele dali. Tá, mas tem esse quinto daqui que a gente vai colocar ali na armadura especial dele. Beleza? Beleza. Acho que inclusive dá uma reba pra fazer o contrário. Ah, deixa assim mesmo. Bom, certo. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então partiu. Vamos lá dar uma olhadinha pra saber se tem alguma coisa aqui interessante. Tá, bandidos. Vamos lá. Ainda assim, velho, o que mais tá... Que eu tô precisando aqui são as bestas. Já tô falando isso, já tem vários episódios. Então a gente vai, ao invés de seguir pelas rotas, quando a gente for mudando de cidade em cidade, a gente vai seguir pela floresta, tá? Nunca se sabe ali o que a gente pode encontrar. Bom. Opa. Ah tá, é o guardião. Eu escutei o nome do... Eu escutei o barulho. Enfim, vou apertar espaço, porque eu não sei nem se a gente controla ele, tá? Eu quero dar uma olhadinha pra saber. Como é que vai funcionar. Bom. Vários arqueiros. Então a gente vai ter que ir pra frente. Vou botar o boomer ali mesmo. Porque agora que ele tá com o nimble, ele deve ser bem suave na defesa. Ele tem 200 ali de defesa quase. Vamos lá. Um tanque de guerra de quatro patas. Bom, vou mandar ele pra cá, porque se cercarem o wreck, a melhor coisa que a gente pode conseguir. Tá. Então o guardião, ele vai sozinho. Beleza? Interessante. Tá, o boomer ali não é tão forte assim quanto eu achei que seria não pra defesa. O wreck defende muito mais. Bom, vamos lá. Não se pode com eles. Junte-se a eles. Vou mandar pra cá. A comaromadura dele é muito boa, velho. Eu não tô muito preocupado não, sabe? Tentar não ficar aqui na zona de controle do wreck, tá? Por causa do... Do swing que a gente vai utilizar. Ah, tá bom. Acho que vai querer dar a volta. Muito bom, velho. Tá, tem um minestrel ali. Acho que é só isso, né? É, protege bem ela, velho. Tipo, ele não faz lá tanta coisa assim, não. Deu uns seis dali. Eu acho que ele não vai atacar, velho. Ele fica ali meio que protegendo. Mas tudo bem. Só de menos. Tá, armadura aqui vai pegar praticamente tudo desses arcos pequenos. A não ser que o cara tenha um arco de guerra. Não vai rolar de ninguém furar a minha armadura. Bom, nesse daqui vamos no cachorro. Não, vamos nesse daqui porque ele ainda não... Ainda não jogou. Ele pode bater no meu burrinho. Ah, é muito bom, velho. Vamos lá. Pegar esses caras aqui de baixo mesmo. Se bem que eu deveria ter pego esse. Vamos ver se ele vai atacar. Ah, ele ataca de longe. Legal. Bom, isso aí. Deu até uma engasgada o jogo. Eu vou mandar pra cá. Porque eu vou pegar essa daqui e vou vir ali nos arqueiros. Oxe, todo mundo quebra meu escudo, velho. Vamos lá. Será que o bombo consegue? Consegue? Nossa. Cavalo. Vamos lá. Bom nessa habilidade aqui da... Bom nessa arma aqui de duas mãos, essa espada. É que ela tem algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, tem esse daqui que é um ataque normal, tá? Mas ele dá bastante dano. Beleza? 85% de dano. Ok. Ou ele pode utilizar esse daqui. Que é meio que partir ao meio. E ele atinge até dois alvos em linha reta. Tem os Wank também. Dá que ele pode fazer a mesma coisa que o Rack. Ele acerta ali três. O Rack ele consegue acertar os todos que estão em volta dele, né? São seis. Bom, vamos tentar acertar esses dois daqui. Com certa facilidade. Tá merda. Aquele bicho vai ser muito... Vampir, né? Ele vai ser muito forte, velho. Isso é absurdo demais. Bom, vamos lá. Não tem por que não brincar aqui. Ele deve focar nesse, né? É. O bom desse daqui é que ele... Como é que eu vou explicar? O bom dele é que ele... Bom, primeiro de tudo ele não morre, tá? Mas um acerto nele ele já erra. Mas o melhor dele mesmo é a capacidade que ele tem de infligir a moral... Danos na moral, né? Dos inimigos. Porque tipo... Qualquer uma porradinha dele só... É o suficiente pra fazer o cara ali fugir. Ou pelo menos quase fugir. Beleza. Dá pra vir pra cá. Mas acho que eu não vou fazer isso não. Vou mandar pra cá. E o burrinho faz ali o trabalho. Mandar esse daqui pra cá, então. Bom, aqui não tem como fugir, certo? Ou tem? Não, ainda não tem. Porque eu vou fazer o seguinte. Vou mandar pra cá. Aí o rio que pode pegar esse. E vem pra cá. Aí nenhum desses dois fogem. Só aqueles dois dali. Mas é o de menos. Nossa senhora. Certo, então vamos lá. E nesse daqui? Dá pra vir pra cá? Vamos ver ali em cima. É, aqui em cima já acabou, velho. Dá pra mandar pra cá? Não é isso. Não tem muita necessidade não. Vamos atacar com o burrinho. Vê o leão? Tareia pra ter mandado ele pra lá, mas já foi. O burrinho a gente vai fugir? É, é de se esperar. De resto. Beleza. Pegou então. Bom dele ter pego ali. E, caceta. Fugiu. Dele ter pego é que ele mata. E ele ganha esperança com isso, né? Então, de certa forma, não é nada mal. Deixa o burrinho em paz, velho. Calma aí. Pronto. Bom, aqui já foi tudo. Então, vou passar com todo mundo aqui, com exceção do burrinho. Beleza? Tá, já foi. Como só tem um... Eu vou deixar. Porque eu vou querer ali experiência pro burrinho. Mas só por causa disso. Beleza? Bom, ele tá sangrando. Beleza, burrinho. Agora gostei. Bom, Ugga passou de nível. Vampira passou de nível. Silver Reds passou também. Violiano ainda não. Bom, ganhamos uma certa quantidade de equipamentos aqui interessante, mas... A gente já tá bem de dinheiro, sabe? Como é que é? Parece que existia um prisioneiro. Entre eles. A gente libertou ele. Ele quer se juntar. Gente, tudo bem. Vamos ver quem é esse cara. Vamos só ali pra... Einarstad. Olha, sinceramente... Não é lá tão boa assim não, sabe? Ela não tem nada aqui que preste muito não... Tipo, é tudo mediano, na verdade. Então... Tchau. Não quero não. Obrigado. Vamos ali pra Einarstad. De qualquer forma... A gente vai passar ali pela floresta... Até ali pra Skagaboy. E depois talvez... Opa! Eu vi alguma coisa ali. Eu não sei o que. Orcs. Bom. Deixa eu passar todo mundo aqui de nível. Ele passou de nível duas vezes, se eu não me engano. Eu não vou aumentar aqui a habilidade melee não, tá? Vou fazer o seguinte. Vida. Beleza. Eu vou aumentar aqui a defesa. E devo aumentar aqui a fadiga. E eu devo ir alternando, por exemplo, nos que forem melhores. Aqui, por exemplo, três tá bem razoável, tá? Quatro, cinco. Talvez eu faça isso aqui de novo. Ou esse daqui de cima. Tá? E bom. Perks. Vamos lá. Primeiro de tudo, estudante ganha mais experiência. Tá? E segundo... Tem aqui quick hands. Não tem não. Hum... Ele não tem quick hands, tá? Então ele não vai utilizar isso daqui não. Não vai utilizar não. Fiz besteira. Já foi. Bom, de segunda aqui, vamos ver. Vou botar isso daqui pra... Tem imunidade a stun. Beleza? Ele não fica stunado. Agora vamos fazer o seguinte. O gun. Bom, ele passou de nível, então ele ganhou duas perks. Vamos lá. Esse ex e resolve, né? Tá bom. E vamos lá. Senhorites. É. Iniciativa é excelente. Vou continuar aumentando ali a iniciativa. Dá pra gente aumentar um pouquinho ali a defesa. Mas a defesa dela não é lá tão boa assim, não. Vou fazer isso daqui. Tá? E a próxima habilidade dela vai ser... Premunição. Como se ela tivesse sido avisada por um poder maior, Valha, ocasionalmente vislumbra o futuro imediato, tá? E consegue prever qualquer tipo de perigo. Bom, e por causa disso ela se prepara de acordo. Ajuda, Valha, a evitar dano. O rendimento dessas visões fica mais forte à medida que ela vai ficando mais experiente. Interessante. Vou colocar esse daqui, então. Vamos ver qual ele aqui é. Como esse aqui tem a tendência a melhorar no futuro, eu acho ótimo. Bom, e o Urga. Vamos fazer o seguinte com ele. Eu acho que eu vou colocar... Ele já tem ali os Die Wolf, né? Eu acho que a gente não tem nenhuma... Acho que ninguém aqui é Nartzira. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma. Ah, eu botarei ali o Nartzira. Eu vou botar, na verdade. Vou botar o Nartzira. E dá pra botar aqui o Schatz. Que eu acho que eu também vou colocar. Dá pra botar aqui também o objeto imóvel. E eu até botaria, velho. Mas eu vou botar aquele dali pra... Se tem imunidade a stun, eu acho que é melhor. Bom. Existem vários aqui que são ótimos, tá? Pra gente colocar. Aquele ali é ótimo pra gente ganhar mais defesa, né? E com baseada na nossa armadura. Então, eu acho que eu vou fazer isso daqui. Tá, e depois eu vejo ali o resto. Bom, de qualquer forma... Vamos lá. Deixa eu ver aqui os Orcs. Alguns guerreiros. Vários jovens. E um Berserker. Vamos lá dar uma olhadinha pra saber se a gente consegue enfrentar. Acho eu que a gente consegue, velho. Mas eu vou apertar espaço aqui. Pra deixar eles se aproximarem. Tá, aquele ali é o Berserker. Lembrando que... O burrinho, ele... Ele tá meio fraquinho, tá? Então, é melhor a gente não fazer muita coisa com ele, não. O problema dos Orcs... É que eles... Eles stunam quando eles chegam perto. Então, a gente tem que atacar eles primeiro. Dá pra vir pra cá. Vamos aguentar, velho. Vamos seguir a linha. E vamos tentar aguentar. Manter a formação, sabe? Quero ver aqui qual é que vai ser. Eu tô meio tenso. Ele conseguir acertar a longa distância é ótimo. O problema vai ser o Berserker. Vamos lá. Acho que ele tem imunidade agitando, né? Porque... O Rick tentou pegar ele ali, mas... Ou melhor, o... Ela bateu nele, mas não estuou, não. Beleza, desviado. Deixa o burranho ali ainda. Tá, não vai conseguir fazer nada. Agora vamos tentar aqui com o Rack. Beleza. Nossa. É assim que se faz, velho. Berserker de verdade. Nossa, arrancou a cabeça dele. Nossa, tadinha do Ferro ali. Hum... Eu achei que era uma porrada só que ia fazer ele... Fazer ele sumir. Porque é assim como funciona nos espíritos que a gente enfrenta. Mas interessante ser dessa forma. Bom, dá pra botar o burranho ali, mas... Eu tenho receio do burranho se machucar muito, velho. Então eu vou deixar ele ali mesmo. Eu vou continuar tentando stunar aqui as pessoas. Beleza. Errou os dois. É, não tá afetando a moral não. Eu não sei se é porque são orcs. Mas eu acho que afetou a moral no... Nos... Nos homens. Não afetou não? Tenho 95% de chance de certeza. Bom. Aqui dá pra atacar aqui. E em seguida aqui. Aqui vamos atacar aqui mesmo. Beleza. Tá. O tono na armadura é bem alto, né? Ele consegue se defender com certa facilidade. Mas... Continua sendo alto. E não tem uma penetração tão boa na armadura, né? Bom. Burrinho. Ah, continua aí. Certo. Eu vou tentar, velho. Pegar esse daqui ao invés... E deixar aquele ali pro Rick. Pronto. Tá, acabou ali. Não dá mais pra fazer muita coisa. Aquele ali tá fugindo. Vem pra cá que a gente vai pegar aquele ali depois. Beleza. Os dois fugindo. Ok. Acabamos com a armadura. É. Não tem como isso na orcs, não. Vou utilizar o Swank aqui. Tá. Pegou dois ali. Mas esse aqui ficou vivo ali por um três, né? Tá. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Tem que lembrar que o cara ainda é nível... Dois, três, sabe? Vamos lá. Family dá pra matar esse. Vem pra cá. Ok. Vai ajudar ali ela. Bom, esse daqui, velho. Eu tô pensando em abandonar pra ir lá pra cima. Vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar... Ele pra ajudar aqui. A baleia. Pode vir pra cá. E aí bate a nele.